Vou te mostrar o buffet mais gostoso de Piracicaba e região, que é café real. Olha a variedade que tem, gente. Olha que delícia. Você tem massa, você tem aquele feijãozinho tradicional. Se você preferir, você tem aquela feijoada gostosa. Sempre comidinha balanceada, tá? Você tem o arroz integral, o arroz normal, tem aquele peixinho, a carne vermelha. Aliás, ó, você tem o franguinho. Olha esse aqui, filé de peixe com molho de camarão. Que delícia. E a variedade de saladas é muito grande, gente. Olha quanta coisa em salada. E você tem até aquela comidinha japonesa, um sushizinho bem gostoso. Olha que delícia. Bem feitinho, bem fresquinho pra você aproveitar. Ai, posso te falar uma coisa, gente? Ah, sobremesas que você encontra aqui no Café Real. Uma delícia. Aquela fruta fresquinha também. Tudo pra sua alimentação ficar sempre muito balanceadinha. E você poder comer tudo aquilo que você gosta, tá? Então aproveita. Café Real pra você. A gente tá na Governador Pedro de Toledo 595. Ah, pede o seu marmitex. Eles entregam rapidinho pra você. É uma delícia. 3402-2366 ou 3432-2591. Café Real. Comida balanceada. Gostosa variedade. Marmitex entregue pra você. É tudo perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí